Quinta-feira, boa noite, está mais um Conexão Jovem ao vivo, 10h30 da noite. Você é o nosso convidado especial, os nossos amigos tuiteiros desde cedo. Estão tweetando, Chapolin. Chapolin está de volta, boa noite. Estava lá em Manaus, uma cidade maravilhosa, é um calor bacana ali naquele lugar, mas voltei, um lugar bonito, cidade de Manaus é muito bonita. E olha só, a gente está falando de viagem, a gente vai conhecer no programa de hoje sobre brasileiros que moram fora do Brasil, saem do Brasil, vão fazer um projeto de intercâmbio. Mas como será que é uma rotina morando fora do Brasil? Pois é, hoje você vai conhecer jovens estudantes brasileiros que moram nos Estados Unidos. É a nossa viagem hoje no Conexão Jovem, está começando mais um programa para você. Boa noite, opa, estou aqui já me atrapalhando com as câmeras na nossa entrada, mas quero dar boa noite para você que está conectado com a gente, você que é o nosso amigo no Facebook, no Twitter também. Agora, para quem é, para quem está conectado com a gente pelo Facebook, tem aqui, ó, Tatiana Costa, faça a diferença, participa do tema de hoje, manda a sua opinião, manda os seus abraços aí, usa a nossa hashtag, né, tem que usar a nossa hashtag, Jogo da Velha Conexão Jovem, beleza? Para os nossos amigos do Facebook também está valendo a promoção, são dois presentes, dois CDs hoje da Tatiana Costa, curte a nossa página no facebook.com barra Conexão Jovem Oficial. Lembrando também do nosso estudo bíblico para jovens, você pode passar em nosso blog, novotempo.com barra Conexão Jovem e saiba como adquirir esse presente aqui da TV Novo Tempo e do programa Conexão Jovem, beleza? Chapolin, estava com saudade dos seus suinteiros aí, Chapolin? Estava com saudade, Luciana, pô, eu fiquei aí uma semana fora, foi muito bacana, fiz um projeto super legal com o pessoal saudade. O pessoal sentiu sua falta aí no Twitter, viu? Fiquei inteira, senti, o pessoal tweetou na segunda-feira. Eu não vi ninguém falando aqui, estava com saudade de mim, hein? Poxa vida, eu sei que o pessoal gosta de mim também, mais ou menos, nem tanto quanto você, mas olha só, eu fiz um projeto super bacana com o pessoal da Adra Manaus, lá em Manaus, é claro, mas na comunidade, eu quero mandar um abraço para eles, na comunidade Rosa de Saron, que fica subindo o rio Manacapuru, um abraço para a galera aí de Rosa de Saron e quero mandar um abraço também super especial para a comunidade indígena, deixa eu me lembrar o nome, comunidade indígena Beija-Flor, que fica pertinho da cidade de Rio Preto da Eva, interior ali do Amazonas também, foi super bacana. Quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Landerson, né, que coordena aí a Adra na Amazônia, mas está indo embora, vai ser pastor e missionário em outro país também, né? Ele vai ser coordenador da Adra em Bangladesh. Bangladesh. Um abraço da Índia, Paquistão, por ali. Um abraço para o professor Landerson e sua família, seus filhos, né, que está todo mundo indo junto aí com ele ser missionário. E o que é que os nossos twitterers estão falando aí? Manda abraço aí para o pessoal já. Luciana, tem muita gente já participando, pedindo para mandar abraço, olha só, tem o Leniere, Leniere Sampaio 1, ele fala o seguinte, Oi, boa noite, eu estava com saudade de você, olha só, estava com saudade de Leniere, obrigado, cara, um abraço para você. Uhul, começou Conexão Jovem, diz o Júlio Lessa, o Christian Galózio, eu acho que ele está dizendo que quer o CD, né, que ele está falando assim, eu quero. É o CD para o pessoal do Twitter? É o CD, Twitter e Facebook, eu estou falando aqui com o pessoal do Facebook também. Twitter da Tatiana Costa, né? Beleza. E tem a Flavinha Couto, que está sempre com a gente aqui conectada, ela fala, já começou Conexão Jovem. E tem um evento muito especial esse domingo, não é isso, Chapolin? Deixa eu pegar aqui. Explica para quem está em casa aí. Eu podia até chamar o nosso produtor assistente, o que você acha? Eu chamo ou não? O Davi? O nosso produtor assistente? Não, deixa tadinho, vou deixar ele lá. Ele está falando que está fora, não. Está fora, não, deixa quieto. Então, olha só, nesse domingo, dia 25 de novembro, a gente vai ter um evento super especial, que é a CPB Online, na TV, com a participação super especial de vários pastores, vou ler aqui para vocês, conhecer um pouco mais, olha só. Será no domingo, como já falei, às 15 da tarde e às 21 da noite também. Eu só quero que o nosso produtor fale para mim se é ao vivo nos dois horários, tá bom? Ele vai te falar e você me passa daqui a pouquinho, Luciana. Ao vivo nos dois horários. Ao vivo nos dois horários, ok. Com o pastor Hélio Carnaçal, será o apresentador nos dois horários e a gente vai fazer uma promoção especial para os telespectadores de várias literaturas da CPB. Além disso, haverá um especial com autores da casa. Será um debate sobre o tema de 2012, sobre o fim do tempo. E os autores serão Michelson Borges, Alejandro Bulhon, Vanderlei Dornelis, Odaílson Fonseca e Marcos Benedito. Além do mais, vai ter uma participação musical do Arautos do Rei e também do pastor Ronaldo Arco. Olha só, você não pode perder aí. Tá imperdível. Temos um vídeo aí? Temos sim. Temos um vídeo. Roda aí. Está chegando. CPB online de Natal na TV. Aqui na Novo Tempo. Dia 25 de novembro, exclusivamente em dois horários. Às três da tarde e às nove da noite. Ao vivo, diretamente da Casa Publicadora Brasileira. Com apresentação de Hélio Carnaçal. E a presença de Arautos do Rei e Ronaldo Arco. O tema é Fim do Mundo. Você irá participar de um debate muito interessante com Michelson Borges, Odaílson Fonseca, Alejandro Bulhon, Marcos de Benedito e Vanderlei Dornelis. Você não pode perder esse programa. CPB online de Natal na TV. Domingo, dia 25 de novembro, a partir das três da tarde e às nove da noite. Só aqui, na TV Novo Tempo. CPB online, especial de Natal na TV. Eu não me cumpri, você não pode perder esse evento aí, que com certeza vai contribuir muito para você. E olha só, gente, eu estou aqui com o Facebook aberto. Seja o nosso amigo no Facebook, curte a nossa página. facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Manda o seu recado aqui. Eu quero saber se você teve alguma experiência fora do Brasil. Eu já estou aqui com o nosso convidado especial, o nosso colega de trabalho aqui da TV Novo Tempo. Não é isso, Lauro? Sim. Explica para quem está em casa o que você faz aqui na Novo Tempo. Oi, boa noite. Primeiro, quero agradecer pelo convite, prazer mesmo. Eu trabalho na TV Novo Tempo, é a TV espanhola, que passa para os canais da América Latina. E eu trabalho na área de produção dos programas, sou assistente de produção. Você cuida de... Quais são os programas da Novo Tempo que você cuida aqui? Eu ajudo com os programas que... Eles são feitos aqui, aqui no Brasil, né? Que são Entre Nós Outras, Espacio Musical, Evidências. Legal. Esse programa. E o Lauro, gente, ele já teve uma experiência... Na verdade, o Lauro morou 10 anos fora do país, mas em vários países, né? Não foi só em um. Exatamente. Quais foram os países que você já morou? Eu morei no México, na Argentina. Por quanto tempo no México? Eu morei 2 anos no México. Na Argentina, quanto tempo? Aí eu morei um ano e meio na Argentina, morei 2 anos nos Estados Unidos e 3 anos na Bolívia. 3 anos na Bolívia. Isso. E na primeira experiência você foi aprender um segundo idioma, né? Foi. Todas as vezes que eu saí, assim, quando eu saí do Brasil foi porque eu fui fazer medicina fora do Brasil. Aí, mas aí eu aprendi outros idiomas, aprendi espanhol lá e depois nos Estados Unidos pude estudar inglês. E depois, na Bolívia e na Argentina, na Argentina eu estudei um ano na Universidade Adventista e também fui fazendo medicina. e depois fiquei mais 3 anos na Bolívia. Daqui a pouco o Lauro vai falar mais um pouco sobre a experiência dele. Mas agora você vai ver a nossa aventura pela Califórnia, na cidade de São Francisco. Você vai conhecer agora alguns brasileiros que moram e estudam fora do país. Olha só que experiência legal. Além disso, você vai conhecer alguns pontos turísticos da cidade de São Francisco. Roda aí, OVT. Olá, pessoal. E a nossa viagem pela Califórnia continua. Hoje estamos na cidade de São Francisco, uma cidade muito conhecida pela diversidade. Tem muitas pessoas de todos os lugares do mundo. E eu estou aqui em um dos principais pontos turísticos no Pier. Muito bonito, como você pode ver. Vem com a gente. Você vai conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Francisco hoje aqui no Conexão Jovem. Vem. E aí, o que você vai conhecer? Parece que é uma cidade muito hippie, tem muitas ruas e pessoas de diferentes comunidades, chinês, italianos, americanos, espanhóis, parece muito amizade, mas mais caótico do que a cidade de New York, é bem simples. Pois é pessoal, e eu não vim conhecer a cidade de São Francisco sozinha não, aquela me veio comigo, brasileiríssima, está morando aqui nos Estados Unidos também, seu segundo ano né, Kella? Sim, meu segundo ano aqui nos Estados Unidos, oi gente. Manda um oi pro Brasil, faz um oi pro pai. Kella, me conta pra gente, hoje você está conhecendo São Francisco, qual foi a primeira impressão da cidade, linda aqui né? Sim, aqui é muito bonito e além disso você acha gente do mundo inteiro aqui. Tem muito brasileiro também né? Sim, tem brasileiro em todo lugar. Agora sabe o que eu percebi também, tem muitos artistas de rua aqui né? Sim, você vê gente desenhando, gente cantando, fazendo tudo. É bem legal. Parece que é bem presente aqui, sempre muito presente na Califórnia. Agora conta pra gente, você está aqui há dois anos, aqui nos Estados Unidos, mas na Califórnia você está há duas semanas. É a minha primeira vez, há duas semanas. E aí como é que está sendo a situação? Tudo novo. Olha, eu estou adorando o clima, as pessoas, sabe, e eu adoro o campus. Vocês todos já viram e provavelmente vão ver, o campus é maravilhoso, nossa, eu adoro é legal. Agora é o seguinte, você também está há dois anos aqui, mas você já dominava o idioma, você já falava inglês muito bem. Falava. Falava, só falar, agora escrever e ler já não era um problema, quietinha. Não, mas só no primeiro ano, agora você está dominando. Não, não, agora está tudo bem, já deu pra... Agora rola uma deprezinha, deprezinhas, deprezinha, depressãozinha. Depressãozinha. Pronto. Quando você chega assim num país que não é o seu, e você tem que refazer amizades, você deixou sua família, como é que, como que é esse, esse período assim de adaptação? Olha, com certeza é difícil no começo, assim, você se sente meio sozinha, você quer sua família, você quer seus amigos, isso é comida do Brasil, mas mesmo assim vale a pena, sabe? Você está indo para outro lugar, tendo uma outra experiência, principalmente uma experiência com Deus, que é assim, o mais importante, você está sem a sua família, sem seus amigos, quem que é a sua família? Deus é a sua família e Ele é seu melhor amigo, então é assim, vale a pena, sabe? Você está em outro país que tem uma cultura totalmente diferente, é interessante a gente perceber que assim, a cultura muda, mas os princípios, os valores, eles não mudam, eles são os mesmos, né? Exatamente. É isso mesmo que tem sentido, assim, as coisas são diferentes, mas a cultura e o princípio é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Não, você é fiel aqui, você é fiel lá na China, você é fiel no Brasil. Muito bom, Luciana, que bacana, que imagem legal, hein? O pessoal caprichou lá para você, hein? Você viu? Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do PUC, Pacific Union College, que recebeu a gente com muito carinho, o brasileiro Fábio, que recebeu a nossa equipe com muito carinho, um abraço aí para todos que nos acolheram. Muito legal. E falando em abraço, quero mandar um abraço aqui para o Júlio Lessa e o pessoal de Macaúbas, na Bahia, em especial para Maria Joaquina, ele pede que eu mande um abraço para ela, para o Christian Galóis, que é lá de Angra dos Reis, e também para o Renan 10 Felipe, não perca o programa Conexão Jovem, bom demais. E o pessoal está falando que quer ter experiência fora aí, porque no Facebook, a Letícia Monteiro, eu tenho esse sonho de estudar fora do país, tenho experiência, por exemplo, nos Estados Unidos. Ó, o Lauro morou um período nos Estados Unidos também, não é, Lauro? Foi. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Vale a pena você morar fora assim, conhecer uma outra cultura, outras pessoas? Conta para a gente. Com certeza, Luciana. Isso é uma coisa muito importante assim, as pessoas deveriam ter essa experiência de sair do Brasil, isso infelizmente não é, nem todos podem fazer isso assim, não é para todos, mas eu acho que as pessoas devem buscar essa oportunidade, essa experiência, né, muitas vezes as pessoas colocam outras coisas como prioridade, né. E assim, o fato de você conhecer uma cultura é um grande crescimento de aprendizado, de você você vê como outras pessoas se portam em outros países, em outras culturas e você lapida o seu, a sua própria cultura, né. Claro.